Hoje, eu queria falar uma coisa interessante, que me veio na cabeça, e eu acho que isso é muito importante para todo mundo que esteja aprendendo inglês. Muita gente simplesmente não tem noção de quão rápido você pode aprender inglês. Muita gente simplesmente não tem noção de quanto é possível acelerar o aprendizado de inglês hoje em dia, porque nunca existiram tantos recursos, tanto material disponível online, em inglês, e isso pode deixar o processo de aprendizado muito mais rápido, muito mais também divertido, e isso também é muito importante. Fica mais fácil hoje em dia achar conteúdo do que, por exemplo, até um ano atrás, dois anos atrás, não tinha tanto conteúdo legal e eficiente para aprender inglês. Então, por exemplo, eu demorei muito para aprender o inglês, porque eu não tinha esses recursos à minha disposição 20 anos atrás, 15 anos atrás. Não existiam esses recursos, mas hoje em dia existem recursos ótimos, aplicações, qualquer tipo imaginável de material que você queira usar em inglês está disponível, e a maioria desse material é de graça. Praticamente, também tem aplicativos, cursos que são pagos e são bons também, mas tem muito, muito material de graça, que é muito bom e que pode ajudar a todos vocês a acelerarem o processo de aprendizado de inglês. A chave também é sempre tentar achar novo conteúdo que é legal, novos recursos bacanas que você goste de usar para aprender inglês, e assim você vai conseguir acelerar o processo. E mesmo se você estiver fazendo um curso ótimo, você pode ainda continuar procurando novos recursos para acelerar o processo, ir ainda melhor no seu curso, e quem sabe até pular de nível? Pode ser, né? Mas também tem gente que vai falar, mas meu curso é difícil, eu tenho dificuldade no meu curso, e você quer que eu use ainda mais recursos, mais materiais? Sim! E na verdade, esses recursos, esses materiais, se você achar os materiais certos, você vai ter mais confiança no seu próprio curso e ter um progresso mais rápido no inglês. Então, espero que vocês acreditem em mim e que vocês procurem recursos legais e dinâmicos que vocês gostem de usar em inglês, incluindo material de todos os tipos, seja uma aplicação, seja um pequeno curso online, seja o que for. Tchau! Tchau!